Estamos aí no torneio estímulo de Jofre, a grande final do ano de 2007. Leniel Souza do Brasil Futebol Clube no corne vermelho do técnico Jorge Guerreiro, saudoso Jorge Guerreiro. E no corne azul está aí o Darlison Leão, da Academia Grace, está aí de camiseta branca, do técnico Antônio Pereira, o hábito é o Borges no ginásio Babi e Barione. Uma grande luta aí, dois grandes lutadores de boxe, fazendo essa final do torneio estímulo o Kid Jofre, do ano de 2007. Camiseta branca é o Darlison Leão, da Grace. Camiseta vermelha aí, é o Reniel Souza, da Academia Brasil Futebol Clube de Santos. Pessoal, vamos se inscrever no canal aí do YouTube Magia do Boxe, o canal do Boxe Brasileiro. Assistam a essa luta concreta e muitas outras. Por isso a importância de vocês se inscreverem no canal, né? A sua luta pode estar lá, se não estiver, logo, logo. Vamos postar aqui. Continua a luta, já vou com a própria tuta de cabeça. Aí a luta de Darlison Leão, camiseta branca. Aí a luta de Darlison Leão, camiseta branca. Darlison Leão, camiseta branca. Está aí o Salvador Jorge Guerreiro, dando instruções aí. São Pupilo. Está aí o Antônio Pereira, orientando aí o Darlison. Vamos aí ao início do segundo round. Quem tiver aí o contato do Darlison, aí camiseta branca da Grace. Avisar ele que a luta dele está no canal, para ele se inscrever e assistir. Ele estava querendo ver as lutas dele. Está aí uma delas. Vai arrumar o protetor de cabeça de novo. Isso aí tem que arrumar no vestuário, né? Para vir já preparado. Arrumar durante a luta, né? Para a luta e espia, né? Eu vou chamar a enfermeira para dar uma olhada aí no nariz do menino do Clube Brasil. Está sangrando, a enfermeira está dando uma olhada. Na verdade, é a médica que está dando uma olhada, né? A doutora Magda, que estava presente aí em todos os eventos da Federação. Mandar aquela força aí para a Federação Paulista. Acabou o segundo round. Aí os técnicos aí orientando os seus pupilos. E vamos aí para o terceiro round, né? Essa é a grande final, hein? do torneio Estímulo de Jofre, do ano de 2007, no ginásio Babi Barione, em São Paulo. O quartel-general do boxe. Evento realizado pela Federação Paulista de Boxe, como presidente senhor Newton Campos. Uma grande luta. Ambos querem ganhar para ser campeões, levar medalha de ouro. E vamos arrumar o capacete e o nariz aí do garoto de novo aí, né? Essas paradas aí que é ruim para a luta, que esfria. É ruim demais isso. Vamos à luta, que é mais importante. Ninguém quer desistir, ambos querem ganhar, ser campeão. Levar o título aí para casa. Os seus amigos verem que foi campeão aí no torneio em São Paulo. Dois bons lutadores, não tem moleza. Tá aí o Darlison Leão, da Grêcia, de camiseta branca. E o Leonel Souza aí, do Brasil, de camiseta vermelha. Uma briga boa. Acabou o terceiro round. Vamos aí ao quarto e último e derradeiro round, hein? Tudo pronto para o início do quarto e último round. Vamos à luta. Tá aí o Darlison, de camiseta branca. E o Leonel, de camiseta vermelha. Estamos aí, no último round, quarto e último round, do torneio Paulista, torneio Estímulo. Torneio Estímulo Kiri Joffi, 2007. A grande final, hein? E aí, no último round. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa luta, hein? É lá e cá. Contra golpes. Trocando os golpes aí. Tirou um ponte aí do Darlison, no último round, hein? Não é bom, mas ele tá bem na luta. Tá na mão dos senhores jurados aí, pra decidir quem vai ser o campeão do torneio Estímulo Kiri Joffi, 2007. Aí, no ginásio Babi Barione, em São Paulo. Vamos ver, tá terminando a luta. Acabou a luta, parabéns aos dois lutadores. Fizeram um grande combate. Tá aí o Jorge Guerreiro, soldoso, né? Falecido. Técnico do Brasil Futebol Clube. E tá aí o Antônio, o Tony da Tony Bautas aí. Vamos dar lição. Leão, vamos ao resultado. Vamos ao resultado da luta. 5 a 0, unânime, hein? Vencedor. Da Grice, Darlison Leão, vencedor e o campeão do torneio Estímulo, Kiri Joffi, vai receber as medalhas do cinto. Parabéns.